A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. O Universo é um poema sublime do qual começamos a soletrar o primeiro canto. Apenas discernimos algumas notas, alguns murmúrios longínquos e enfraquecidos. Já essas primeiras letras do maravilhoso alfabeto musical nos enchem de entusiasmo. León Denis, na obra O Grande Enigma. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Temos abordado o tema referente aos componentes da espiritualidade. E por isso iniciamos com uma reflexão tão envolvente de León Denis, que nos põe em contato com a beleza do Universo. Esse poema sublime do qual começamos a soletrar o primeiro canto. Quantos mistérios estão diante dos nossos olhos e nem sempre conseguimos contemplar. Quanta beleza. Quantas notas que não conseguimos captar. Mas de qualquer modo, como diz León Denis, já essas primeiras letras do maravilhoso alfabeto nos enchem de entusiasmo, nos enchem de alegria, de contentamento, reencanta o mundo. Falar dos componentes da espiritualidade é falar dessa beleza, dessa maravilha que é o Universo. E ao mesmo tempo, fazer esse mergulho profundo na condição humana e descobrir essas pérolas, esse tesouro interno que todos nós possuímos. Nós temos utilizado a obra de um escritor norte-americano, psicólogo de formação humanista, que tem um importante trabalho nessa área. E a obra se chama Além da Religião. Hoje, nós vamos concluir esse ciclo de estudos referente aos componentes de um caminho ou de uma experiência espiritual. O doutor David Elkins, o autor do livro, propõe uma compreensão desses roteiros espirituais, desses caminhos que nós trilhamos quando estamos dentro de uma religião ou fora de uma religião, desenvolvendo a nossa espiritualidade. Ele analisa nove componentes. E nós falamos um pouco de cada um deles ao longo dos últimos programas. Hoje, vamos falar dos dois últimos, os dois que faltam na realidade. Primeiro, ele aborda a dimensão transcendente. Ele fala do significado e propósito da vida. Depois, ele fala da missão na vida, o caráter sagrado da vida. O quinto componente são os valores espirituais versus os valores materiais. O sexto componente, que também nós já analisamos, é o altruísmo. E o último, que é o nono, se chama Frutos da Espiritualidade. Hoje, nós vamos falar, na sequência que ele apresenta, do sétimo e do oitavo. Concluindo desse modo, essa série, vamos dizer assim, de programas referentes aos componentes da espiritualidade. Porque nós entendemos, querido amigo que nos ouve, que é de grande importância nós termos alguma compreensão do que se passa conosco, do que acontece quando nós estamos trilhando um caminho, uma rota de desenvolvimento espiritual. Se você está ligado a uma religião organizada, ou mesmo você não estando, mas se você tem uma sensibilidade para as questões mais profundas, as questões espirituais, este é um estudo interessante que o doutor Elkins desenvolve. A obra dele aprofunda vários temas referentes, todos eles, à espiritualidade, fora de um contexto religioso organizado, tradicional. Ele mergulha no contexto da psicologia, da mitologia, ele fala das artes, ele segue vários caminhos, com muita riqueza de referências, com muitas histórias, com poemas, com metáforas. É uma obra realmente que eu considero bem oportuna, uma obra muito rica no seu conteúdo, e que nos convida a entender e a refletir, na verdade, refletir sobre o que é um caminho espiritual. Ele não só teoriza, ele propõe exercícios, reflexões. Então, entendo ser um livro bastante rico no seu conteúdo. Esses componentes ampliam a nossa compreensão do que seja um caminho espiritual. Todo o caminho de desenvolvimento da nossa espiritualidade, ou da nossa fé, podemos dizer assim, tem o seu valor, tem a sua importância, e basicamente, vão seguir, vão apresentar, na verdade, esses nove elementos. No primeiro momento, ele reflete sobre a questão do idealismo, e ele diz assim, a pessoa espiritualizada é um visionário comprometido com fazer um mundo melhor. A pessoa espiritualizada ama as coisas pelo que elas são, mas também pelo que elas podem vir a ser. A pessoa espiritualizada é comprometida com ideais elevados, e com a realização do potencial positivo em todos os aspectos da vida. Esse é o elemento idealismo de um caminho espiritual. Vamos entender isso, amigo ouvinte? Vamos pensar, vamos refletir um pouco. Quando nós abraçamos um caminho espiritual, quando nós desenvolvemos uma compreensão espiritual da vida, quando nós temos essa crença de que existe uma dimensão transcendente da vida, que a vida tem um significado, um propósito, que nós temos uma missão, quando nós reconhecemos o caráter sagrado da vida, estamos falando dos outros componentes. Quando nós abraçamos os valores espirituais, entendendo que, no fundo, essa paz de espírito nós não vamos encontrar na vida material transitória, nos valores de uma vida centrada no consumismo, na competição, no lucro, quando, nesse caminho espiritual, nós desenvolvemos as práticas de altruísmo, da caridade, do acolhimento. E quando nós percebemos que esse caminho espiritual está rendendo frutos na nossa vida, são os frutos da espiritualidade, no fundo, no fundo, nós sentimos um compromisso, um compromisso na transformação do mundo. Nós acreditamos nisso. Isso precisa ser bem entendido Se olharmos os grandes líderes, os grandes mestres das espiritualidades, nós vamos compreender que não foram pessoas que investiram tão somente na iluminação pessoal. É claro que isso é um passo fundamental. É preciso esse mergulho interior, é preciso o autoconhecimento, a autoiluminação, a ampliação da nossa consciência. Mas, todo grande mestre da espiritualidade tinha um compromisso na construção de um mundo melhor. O maior exemplo, sem dúvida, é Jesus. A construção do reino de Deus. Há uma obra excelente sobre isso, uma obra antiga, do saudoso professor José Herculano Pires. A obra se chama O Reino. E é uma obra belíssima, de poucas páginas, e ao mesmo tempo, riquíssima no seu conteúdo. E o professor Herculano Pires desenvolve essa tese da construção da construção do reino, que é a proposta de Jesus. Ele já começa dedicando este livro aos mártires do reino, que das catacumbas de Roma aos subterrâneos da Espanha vem sofrendo e morrendo pelo ideal do jovem carpinteiro. E também aos sonhadores do reino, que confiam no amor e na justiça e trabalham no subsolo do mundo, assentando as pedras do alicerce do amanhã. Com essas palavras, amigo ouvinte, ele já apresenta o seu livro. Uma obra que vale a pena nós conhecermos. E muito atual, eu diria. E lá no final, no último capítulo, A Tese do Reino, ele vai falar das bases da construção desse reino, conforme os ensinamentos do jovem carpinteiro, de Jesus. O primeiro tema da Tese do Reino, ele diz, é a necessidade de acendermos a luz nas almas. Mas ele prossegue. Mas não podemos considerar esse tema isolado do contexto, porque se o mundo é o reflexo do homem, esse reflexo também condiciona o homem. Portanto, o segundo tema da Tese do Reino é o da modificação do meio. Ou seja, ao mesmo tempo em que acendemos a luz nas almas, temos de fazê-la brilhar no meio social. As almas iluminadas, ele diz, iluminam a sociedade. Mas a sociedade iluminada deve iluminar as almas. Por isso, ele afirma que não podemos nos esquecer dessa reciprocidade. Temos de lutar para criar condições sociais adequadas ao aprimoramento do homem, ele diz. Fica muito claro, amigo ouvinte, nas palavras do professor Herculano Pires, que é necessário a todo aquele que percorre um caminho espiritual, que desenvolve a sua espiritualidade. Voltando ao doutor David Elkins, um compromisso com fazer um mundo melhor. Isso é o idealismo. Como diz o Elkins, vamos repetir, ele ama as coisas pelo que elas são. Então, aqui estamos falando de aceitação, mas também pelo que elas podem vir a ser. Há uma esperança, mas a esperança que realiza, que age, que constrói, então, uma pessoa espiritualizada, ela tem essa esperança, tem esse compromisso com fazer um mundo melhor. E o oitavo elemento que ele analisa é a consciência trágica. Isso é um tema importante. Ele diz que a pessoa espiritualizada está solenemente consciente das realidades trágicas da existência humana. A consciência profunda da dor, do sofrimento humano e da morte. Essa consciência profunda, diz ele, confere profundidade à pessoa espiritualizada, proporcionando-lhe uma seriedade existencial no decorrer da vida. E, de modo um tanto paradoxal, quer dizer, contraditório, a consciência trágica realça a alegria da pessoa espiritualizada, o seu modo de apreciar e valorizar a vida. Vamos entender isto? Uma pessoa que está trilhando o seu caminho espiritual, ela acaba por desenvolver uma consciência profunda. Isso é um fato. Consciência profunda desses grandes temas ou dilemas existenciais. isso é o que ele está chamando, ou o que se pode chamar, de consciência trágica. Essa consciência profunda da dor, do sofrimento humano, da morte. Isso, na verdade, dá à pessoa que está desenvolvendo a sua espiritualidade uma profundidade. Porque não há como negar esses temas. Todo caminho espiritual vai nos colocar diante desses temas. Difícil é uma pessoa que não tem nenhuma iniciação nesses temas espirituais, que não tem nenhuma ligação com esses componentes de uma espiritualidade. O grande desafio para essas pessoas é lidar de uma forma construtiva, madura, equilibrada com esses temas existenciais. Em outras palavras, lidar com a perspectiva da morte, a finitude, saber que a vida vai acabar, a vida física, pelo menos, vai terminar. Esse conceito de terminalidade, como alguns psicólogos falam, alguns estudiosos falam, não é tão simples. Aliás, é nada simples. E quando, então, nós desenvolvemos a nossa espiritualidade, esses temas não é que se tornem mais fáceis, mas nós desenvolvemos recursos para lidar com tudo isso. É como aparece nas páginas da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, o ponto de vista. Ou seja, quando nós desenvolvemos uma perspectiva espiritual espiritual da vida, muda o ponto de vista, quer dizer, o ponto de vista sobre o qual nós encaramos a vida terrestre, como está lá no texto citado. E qualquer concepção espiritual nos dá essa força, porque trabalha na dimensão do sentido, do propósito, todos esses componentes que o Elkins analisa. A dimensão transcendente, os valores espirituais, são esses frutos da espiritualidade. Portanto, desenvolver a espiritualidade, seguir um caminho, um roteiro espiritual, qualquer que seja ele, nos dá essa força, nos dá força e sentido, motivação e propósito. portanto, como diz o Elkins, a pessoa espiritualizada, ela está solenemente consciente desses grandes temas existenciais. Essa é uma compreensão importante, amigo ouvinte, porque qualquer abordagem de orientação existencial necessariamente vai nos colocar diante desses temas básicos. são aquelas questões que estão enraizadas na própria condição do ser humano. Portanto, são inescapáveis e inevitáveis. De outro modo, não dá para evitar e não dá para escapar disso. Quais são esses temas básicos? Segundo alguns pensadores e psicólogos da área, inclusive, porque existe uma área da psicologia que se baseia nessa compreensão existencial do ser humano e da vida. Existem quatro temas básicos. Primeiro, é a morte. Depois, a liberdade, o isolamento e o propósito na vida. São esses quatro temas básicos. A morte, a liberdade, isolamento ou solidão e o propósito na vida. São temas bem desafiadores, porque, como já está colocado, são temas que, necessariamente, ao longo da nossa vida, nós teremos que enfrentar. E qual é a grande lição disso tudo? O caminho espiritual também nos coloca diante dessas questões, só que há uma diferença. Uma compreensão espiritual ajuda a enfrentar todos esses fatores existenciais, eu penso, com mais equilíbrio, com sentido e com propósito. Por exemplo, reconhecer que, essencialmente, não existe saída para a morte, sem reconhecer isso, não é fácil. Estão aí os estudos que falam claramente do comportamento do ser humano ao longo dos tempos, sobretudo, na modernidade, no sentido da negação da morte. E um caminho espiritual não nega a morte, dizendo assim, que bom que nós sabemos que a morte não existe, que ninguém morre. Isso é negação. A morte existe e nós morremos, sim. Você pode ter uma compreensão espiritual mais ampla, que fala que fala de uma sobrevivência, que fala inclusive da imortalidade e que te garante que a morte existe, sim, que nós morremos, mas a morte não é o fim da vida física. Você pode acreditar nisso. Isso é o que propõe, eu penso, a compreensão religiosa, espiritual, religiosa. O espiritismo fala isso claramente, mas dizer que a morte não existe é uma negação. Querendo ou não, como seres humanos, teremos que lidar com esse tema. O outro tema é reconhecer que, ainda que eu me sinta muito próximo de alguém, de outras pessoas, dos amigos, dos filhos, parentes, companheiros, companheiras, eu ainda devo enfrentar a vida sozinho. Isso é um dado existencial. eu posso ter amigos, eu posso ter, como falamos, companheiro, companheira, marido, esposa, filho, neto, tudo isso tem muita importância. Mas, ainda assim, eu terei que enfrentar a vida sozinho em algum momento. Isso é um dado da existência. E a compreensão espiritual, mais uma vez vamos dizer, pode nos dar sentido e propósito, força, motivação para enfrentar a vida sozinho em algum momento. Um outro dado existencial, eu sou responsável pela minha vida. O que isto quer dizer? Que eu não posso culpar as pessoas pela maneira como eu me sinto. Por exemplo, eu assumo a responsabilidade do ponto de vista existencial ao rumo que eu dou à minha vida. claro que existem muitos fatores que têm que ser considerados, mas acredita-se na capacidade do ser humano, da consciência humana de fazer em algum momento uma escolha e se tornar responsável por essa escolha. Outro dado existencial que comentamos, eu sou convocado pela vida a descobrir um sentido para um mundo que muitas vezes parece caótico, confuso, complicado. Um caminho espiritual nos ajuda porque trabalha exatamente com esse componente de que a vida tem um caráter sagrado e possui um sentido, um propósito e nós temos uma missão na vida. Veja, amigo ouvinte, que a pessoa espiritualizada é como se ela estivesse mais fortalecida ou talvez ela tenha mais conteúdos digamos para lidar com os grandes temas existenciais e isso é muito importante. Tivemos oportunidade querido amigo que nos ouve de conversar ao longo desses programas a respeito dos nove componentes de um caminho de um roteiro de desenvolvimento espiritual dentro de uma religião organizada ou mesmo fora desse contexto organizado. Vale a pena consultarmos o livro do doutor David Elkins que faz um mergulho profundo nessa reflexão nesse estudo percorrendo como já dissemos várias trilhas que nos possibilitam desenvolver a nossa espiritualidade e uma compreensão um horizonte espiritual da vida. Eu encerro com as palavras que aparecem no pós-fácil da obra do Leonardo Boff Espiritualidade Um Caminho de Transformação O texto foi escrito pelo saudoso Arthur da Távola que deu título a esse pós-fácil O Sacerdote Ecumênico referindo-se certamente ao autor e ele diz assim Com os anos não se fica mais culto ou mais sábio fica-se mais simples e na simplicidade são obtidas sínteses significantes da visão de mundo Eu entendo que um caminho espiritual nos leva a essa simplicidade a mesma simplicidade que o grande poeta do século XIX norte-americano Walt Whitman escreveu Acredito que uma folha de grama não é menos que a órbita das estrelas que a amoreira poderia adornar os salões do céu que um camundongo é milagre bastante para atordoar milhões de ateus Aqui nos despedimos amigo ouvinte desejando a você muita paz Até breve A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes